Olá amigo internauta, estamos juntos mais uma vez no programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã, continuando a nossa série sobre educação. Continua aqui conosco a Vandéia Ramos, que é professora da escola Mater Ecclesi. E Vandéia, você também trabalha com o ensino religioso, né? A gente queria que você falasse um pouquinho, talvez ainda fique alguma dúvida, ensino religioso e catequese, é a mesma coisa? Quando a gente pensava educação relacionada à escola católica, onde nós tínhamos uma família mais sólida, menos fluida, a gente poderia pensar até mesmo nos documentos da igreja, uma associação entre ensino religioso e catequese. Mas pela complexidade que nossa sociedade vive hoje, das várias situações que a família passa, a igreja vai amadurecendo, considerando o processo educativo de um modo mais amplo e vai diferenciando o ensino religioso de catequese. Então como nós entendemos isso hoje? A catequese pressupõe uma adesão pessoal a Jesus Cristo. E aí vai se formar na doutrina católica para melhor viver a fé de uma vida mais consciente enquanto filho de Deus. O ensino religioso é algo característicamente escolar. Então ele vai assumir uma identidade como conteúdo. Então vai ser uma área do conhecimento que vai, uma perspectiva da espiritualidade nas suas relações sociais, históricas e culturais e de modo interdisciplinar com os diferentes conteúdos, disciplinas da cada escola. Então a proposta do ensino religioso que é colocada hoje é dar sentido de modo integral à pessoa humana dentro das suas múltiplas relações com os diferentes conteúdos da escola. E isso faz uma reflexão de cunho filosófico que vai colocar, porque vai buscar responder as questões existenciais humanas que não são preocupação das outras áreas de conhecimento, que são parciais por si. Então quem é afinal de contas o ser humano? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde venho? Para onde vou? Cada matéria, cada disciplina da escola vai dar sua perspectiva parcial e, portanto, incompleta. O ser humano, dentro do ensino religioso, vai dar um sentido maior, porque vai pegar a questão que nós não somos só aquilo que nós vemos na escola. Nós somos além. Nós não temos uma finalização da nossa vida no último suspiro. Existe algo que nos espera depois. Nós viemos antes de um pensamento de Deus. Nós somos desejados. Então nós temos, enquanto ser humano, uma história a contar. Um corpo biológico, um conjunto de moral, um conjunto ético de valores. Mas nós temos também tudo isso de modo integrado, porque vai dar para nós a dimensão de quem fez tudo isso. Porque a questão da escola, ela não se contrapõe ao ensino religioso nem vice-versa. Enquanto as outras disciplinas estão preocupadas com a pergunta como se dá o desenvolvimento do ser humano em múltiplos aspectos, o ensino religioso vai dar sentido ao quem? Na sua relação humana com Deus, dentro desses valores, enquanto essa filiação divina, essas diferentes matérias vão se relacionando e vão ganhando um significado maior. E, Vandeia, é claro que talvez até as pessoas que assistem a gente também entendem que, por exemplo, numa escola católica, o ensino religioso é algo normal. Agora, como é que está o panorama do ensino religioso hoje nas escolas laicas, nas escolas municipais, estaduais, enfim, exato. Qual é o cenário que a gente tem hoje? O ensino religioso, por constituição, ele é obrigatório nas diferentes redes de ensino, sejam elas católicas, particulares ou públicas. Nós temos documentos do governo federal, como a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, e nós temos algumas resoluções que vão dizer que o ensino religioso, ele não é opcional, no sentido de oferta. Ele é uma área do conhecimento, e que cabe à família fazer a escolha ou não, com a possibilidade de ser confessional. Então, dependendo da linha que o ensino religioso siga, no caráter fenomenológico, confeccional ou um outro conhecimento, ele vai acontecer de diferentes formas nas redes. E aqui no Rio de Janeiro, como é que tem acontecido isso? No município do Rio de Janeiro, na rede pública, nós atendemos escola de turno único, quarto e quinto anos. No Estado, ainda que a lei seja confeccional, nós temos nove denominações no Estado. Então, colocar confeccional no Estado realmente é um desafio muito grande. No município, como nós trabalhamos com crianças, somente três denominações acharam interessante fazer essa distinção na hora de escolher, que é o ensino religioso católico, o evangélico protestante e de matriz afro. Até para respeitar a faixa etária com que a gente trabalha. O responsável escolhe se quer e qual desses grupos o seu filho vai ter a aula. E os professores vão trabalhar desses três, são distintos, um professor para cada um, que vão trabalhar de modo interdisciplinar a questão da espiritualidade, da individualidade, da participação social, como vai trabalhar com os outros professores, para dar essa dinâmica interdisciplinar de significação do conhecimento pelo aspecto religioso e espiritual. Muito interessante. Vamos rogar, então, a Deus que inspire os nossos governantes, os legisladores, para que a gente possa ter esse acesso ampliado, até para ter uma garantia do que a Constituição pede. E para, na questão mais humana, que você falou tanto, de nós nos descobrirmos enquanto seres humanos. Aqueles questionamentos mais profundos que todo ser humano tem. Que a educação possa nos ajudar nesse sentido também. Muito obrigada, Vandeia, pela sua presença. E a gente espera que você também tenha gostado. Até o próximo programa. Clique. E aí E aí